Olá doçuras, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para vocês, que é o nosso copo da felicidade de Banoff. E para essa receita iremos precisar de creme de doce de leite, doce de leite, bolacha triturada, banana e doce de leite. Primeiro, iremos começar com a nossa bolacha triturada. Agora iremos começar com o nosso creme de doce de leite, super cremoso. Agora iremos colocar bananas. E um pouquinho de doce de leite em cima. Agora iremos colocar o nosso creme. Agora iremos colocar a bolacha. E agora, para finalizar, iremos finalizar com banana. Assim ficou o nosso copo de Banoff. Uma delícia, que para quem gosta, é uma delícia. E aí E aí E aí E aí